Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos! Vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? O enunciado pede, em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros. Bom, ele diz que o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. Pois, muito bem! Vamos anotar esse valor e vamos escrevê-lo na forma de notação científica. Vamos lá! 0,00011 milímetro. Muito bem! Como é que nós vamos escrever esse valor em notação científica? Observe! A vírgula está aqui, entre esse zero e esse zero, e nós vamos deslocar a vírgula até que ela apareça aqui entre esse 1 e esse 1. Veja só! 1 casa, 2, 3, 4 casas. Então, a gente vai deslocar a vírgula 4 casas para a direita. De tal maneira que a gente vai ficar com o seguinte. 1,1 vezes 10 elevado a quanto? Como a gente deslocou a vírgula 4 casas para a direita, a gente vai escrever aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 4, beleza? Sendo assim, o item correto é o item D de dado. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. Agora, eu quero comentar o seguinte. Ao deslocar a vírgula 4 casas decimais para a direita, a gente está multiplicando o número por 10.000, que é o mesmo que 10 elevado a 4. Para compensar essa ação e a gente obter ainda um valor equivalente, a gente vai lá e multiplica por 10 elevado a menos 4. De tal maneira que o resultado é o mesmo, porém escrito aqui na forma de notação científica. Quando a vírgula chega bem aqui, entre esse e esse 1, os zeros que ficam no começo do número podem ser omitidos. Por isso que eu escrevi aqui apenas 1,1 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. Sendo o item correto o item D de dado. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser enriquecer essa explicação, você pode deixar o seu comentário. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!